Passa a mão no rosto sem perceber Pede mais um copo para esquecer E torna tudo isto um pouco menos difícil de aguentar Suiu para mim sem me conhecer Pergunto-lhe se nos voltamos a ver Um dia noutros sítios Eu me lembrar disto amanhã Às vezes só queria desaparecer Perder-me nos teus braços até morrer Se foi o paraíso não quero outro sítio para voltar Às vezes só queria desaparecer Perder-me nos teus braços até morrer Se foi o paraíso não quero outro sítio para voltar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aonde é o paraíso sem ti Às vezes só queria desaparecer Perder-me nos teus braços até morrer Se isto é o paraíso, não quero outro sítio para voltar Se isto é o paraíso, então já não preciso de outro lugar Se foi o paraíso, não quero outro sítio para voltar